E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Kajui, sejam muito bem-vindos, deixa eu arrumar o microfone Estamos aqui de volta com Ava Can Life E hoje nós estamos como que? Dançando na boate Dançando muito, hein? Pra cá, a menina tá ali esfregando a raba no chão E aí o povo tá aqui conversando, ó No chat, e tá top, tá bem legal Essa Priscila é muito doida, ela tem umas dancinhas muito maluca Mas, no vídeo passado, que foi o primeiro vídeo de Ava Can Life Se você não viu, vou deixar no link que aparece aqui em cima Vocês pegaram e me adicionaram, gente Eu achei tão lindo E tem algumas que vão expirar Porque tem tempo, gente, eu não sabia E eu só entrei no jogo agora Então eu vou aceitar todos vocês aqui no jogo Pra gente poder Não, não vou convidar ninguém, meu Deus do céu Não, não vou convidar ninguém Mas, pra gente poder jogar juntos, pra gente dançar Pra gente ir pra balada, pra gente ir jantar Pra gente ir pra vocês irem na minha casa E vai ser super legal Então eu vou aceitar todos vocês Se você que tá assistindo o Jogar Ava Can Life E ainda não me adicionou É só me adicionar aí Caju Gplay, o meu nominho que está ali Não, não vou convidar ninguém do Face E vamos lá Já aceitei todo mundo, acredito eu Deixa eu ver se tem presentes Olha só Visualizar Amigão de todo mundo Aceitei as solicitações Ganhar a Fro Ai, que lindo Yes Deixa eu ver aqui Esse aqui é o que? Angel Heart Backpack Ai meu Deus, eu ganhei uma bolsa Cadê? Ah, apareceu e eu não vi Como é que eu vejo de novo? Não sei ver Visualizar Ah, eu acho que isso desbloqueia na loja Olha, eu ganhei uma cadeira linda Que lindo Com o VITES Mas vamos ver se a gente acha uma cama barata Aqui ó Essa aqui R$499 Vou sobrar tipo dois Avacan Coins Pra mim Mas é uma cama bonita, né? Uma cama pretinha Tranquila De boas Tem essas aqui mais baratas Mas eu acho que elas não devem dar conforto Eu não sei se tem isso aqui no Avacan Mas a gente precisa pensar meio bem, né? Pra fazer as coisas Olha, eu gostei muito dessa, hein? Essa aqui eu achei chiquerésima Olha que linda Olha essa cabeceira, gente Eu amei Tempo de produção Dois dias Ah, mas eu posso comprar também por R$499 Ou construir que é grátis, né? Vamos construir grátis Deixar ela produzindo aí Dois dias A gente pode usar um item especial Pra poder acelerar Eu tenho três E a gente pode concluir por R$499 Olha, acho que eu vou gastar esses itens Um item especial que vai Ah, vamos fazer os dois Porque eu já quero colocar minha cama lá Ai, com mais um Nossa, nós vamos concluir por R$19 Avacan Coins Yes Vamos lá Gente, sai bem mais barato fazer isso, hein? Muito bom Gostei demais E agora a gente vai colocar a nossa cama Na nossa casa, né, gente? Então aqui Eu acho que é esse quarto aqui Que é o Master Tô aqui no meu quarto Esse não é o quarto maior Mas é o quarto que dá pra piscina E é este quarto que eu quero Para a minha boneca Não é mesmo? Para a minha lindeza Então Vamos construir Não, não é em construir Onde que era mesmo? Aqui daria pra colocar um quadro Mas eu não vou colocar E eu quero ver aqui Como é que ficou esse espaço Nossa, o controle de câmera aqui Tá delicioso Ai, tô aprendendo Estou aprendendo Estou gostando disso, hein? Estou gostando Estou achando topíssimo Porque está dando certo Eu acho que é isso Por enquanto Acho que tá legal Que tá maneiro Próximo cômodo Banheiro Aqui é a cozinha, né? Aqui é a cozinha Mas aqui a gente já tem o fogão Então não precisa Próximo cômodo Aqui fora Eu não tenho coisas Para colocar aqui fora ainda Vai ficar assim Show Parabéns Eu salvei meu primeiro projeto Os visitantes poderão avaliar Esse apartamento Tá, então Avaliem meu AP Mas está bonitinho, ó Já ficou a caminha Entendeu? Ela já pode deitar Vamos deitar na cama Para relaxar Ficar tranquila Ai, que linda Azei A gente pode deitar aqui Do outro lado também Vamos ver se ela levanta e vai Ela levanta e vai Ela tipo não troca de lugar Entendeu? Mas Ficou muito bom Gostei Ó, amigos Tem mais amigos? Ó, o Emanuel E o Emanuel está online Vamos participar Vamos para a casa do Emanuel O Emanuel lindo, maravilhoso Está online, não? Vamos para a casa dele Para ver como é que é Oi, gente Oi, gente Oi O que é isso, gente? Gente, que sensacional Olha, sentei com as minhas botinhas Dentro da piscine O que está todo mundo assim Com os bracinhos? O que está acontecendo, gente? Olha, tem jogos Trabalho A gente precisa trabalhar Pelo amor de Deus Vamos trabalhar Pôr do sol na boate Tá, aqui eu posso ganhar recompensas Fazendo coisas, aparentemente E aí eu acho que eu ganho dinheiro É isso? Deixa eu ver aqui na ajuda Você pode fazer pedidos para o Júnior Caso você queira se tornar o garçom Toque no ponto de trabalho Ah, onde é o ponto de trabalho? Oi, Júnior Quero trabalhar Como que é o ponto de trabalho? Aqui é para sentar Ok Eu tenho que ver, gente Uh, subimos de nível Ok Ok Depois eu faço isso Tá, Júnior Eu quero fazer um pedido Vamos Uh Para pedir tem que gastar diamante? Ah Não Não sente Ah, eu acho que é aqui É aqui, ó Escala de serviço Vamos ver A escala de serviço permite trabalhar Como atendente Ou entrar na fila Para trabalhar Quando houver uma vaga Entendeu E aí faz como? Iniciar trabalho Espir escala Ah, não tem ninguém trabalhando Ah Entendeu Mas eu não quero trabalhar, não? Vamos curtir aqui primeiro Oi, Renan Tudo bom, Renan? Beleza, querido? Vou falar com o Renan Renan Interagir Ó Interação São animações especiais Que você pode fazer com outros avacans Interação Eu não tenho Dançar Gente, eu não tenho nenhuma interação Com a proteção desse povo Oi Dá oi Não custa, né, gente? Não custa Oi, Renan Tudo bom, menino Eu estou tentando falar com as pessoas As pessoas precisam sair de perto, velho Aí fica difícil Mas, galera Eu vou deixando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Vamos dançar com esse povo aqui Vamos dançar Dançar Acabando um like Uh, uh Uh, uh Dançar, gente Ó Dançando muito, hein? Uh, uh Uh, uh Dança, gente Dança comigo Essa aqui Dança de boite Boate, no caso, né? Dançando, gente Dançando horrores Tem que dançar, né, galera? Galera entrando Galera saindo A moça ali me adicionou Maravilhazos Maravilhazos Mas é isso, então Não esqueça de avaliar o vídeo Clicando muito em gostei Se inscrever aqui no canal Caso ele não seja inscrito Ou inscrito de comentário aqui abaixo Se você gostou de esse De esse, não Desse vídeo de Avacan Life Se você chegou até o final Comenta Avacan Life Aqui nos comentários Pra eu dar um coração pra você E me adiciona Se você joga Me adiciona Pra gente poder jogar juntinhos Beleza? É isso, então Um beijo E até o próximo vídeo Tchau